Música Prepara, Mega, Lucas Fink, Carolina de Almeida e Vanilson Neto Música Só uma volada pronta, ok? Música Música Eu conheci o skinboard com seis anos, hoje em dia eu tenho 19, mas no começo era só como um hobby com aquelas pranchinhas de madeira e eu nem sabia o que dava pra se fazer realmente com o esporte. O bicampeonato mundial amador foi um negócio fantástico lá em 2013 e 2014, já fui campeão brasileiro algumas vezes no circuito profissional. Recentemente, esse ano em outubro, eu fiz uma das etapas no profissional no mundial, lá na Califórnia e consegui terceiro lugar, foi um resultado maravilhoso e esses resultados só servem de um estímulo maior pra gente buscar novos objetivos e tentar trilhar um caminho mais próspero ainda. Essa oportunidade que a Red Bull tem me proporcionado é algo maravilhoso né, eu sou o primeiro atleta da Red Bull no mundo de skinboard, então é uma honra mesmo eles enxergarem o potencial em mim e eu tenho certeza que estou a entregar pra eles também o meu melhor, queria agradecer muito a eles por acreditarem no meu trabalho e por me permitirem viver meu sonho né, por me trazerem pra cá pra esse projeto maravilhoso que é o Kalemba, a interagir com essas crianças, a pegar as melhores zonas do mundo e a continuar a viver meu sonho, realmente. Red Bull Volta! 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 Legenda Adriana Zanotto